O DJ do baile vai te passar visão, quando ele aperta o play, tu mexe esse rapão, quando ele aperta o play, você mexe esse bundão, e vai subindo rebolando, chacoalhando esse bundão, desce, 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 nesse bundão, vai subindo rebolando, chacoalhando esse bundão, desce, desce, chacoalhando esse bundão, vai subindo rebolando, chacoalhando esse bundão, desce, desce, chacoalhando esse bundão, vai subindo rebolando, chacoalhando esse bundão, desce, 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 chacoalhando esse bundão, vai subindo rebolando, chacoalhando esse bundão, desce, 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 O DJ do baile vai te passar visão Quando ele é preto play, não mexe esse rapão Quando ele é preto play, você mexe esse puntão E vai subindo, rebolando, chacoalhando esse puntão Desce, 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 esse puntão Subindo, rebolando, chacoalhando esse puntão Desce, 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 desce Subindo, rebolando, chacoalhando esse puntão Vai subindo, rebolando, chacoalhando esse puntão O DJ do baile vai te passar visão Quando ele é preto play, não mexe esse rapão Quando ele é preto play, você mexe esse puntão E vai subindo, rebolando, chacoalhando esse puntão Vai, 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 que puntão Vai subindo, rebolando, chacoalhando esse puntão Vai subindo, rebolando, chacoalhando esse puntão Desce, 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 desce Subindo, rebolando, chacoalhando esse puntão Vai ser sopino, embolando, espalhando esse portão